A mais E aqui em Sertãozinho é a hora do que, Éder? Hora de comprar o seu semi-novo aqui em Samuel Automóveis Dá uma olhada nesse lindo Polo Highline 2018, 30 mil quilômetros por quanto? Só R$ 77,900 Ford Kao Ponto Zero, completasso, esse é 2020 muito novinho, quanto? R$ 51,900 Ô, Éder, quanto é que você vai fazer nessa estrada, cabine dupla 2015, completasso? A mais procurada, R$ 56,900 Fit 2012 automático LX R$ 42,900 E o endereço? Avenida? Antônio Pascoal, R$ 2192 E o telefone, Éder? R$ 3524-9005 Samuel Automóveis Aqui é mais negócio